Abertura 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 Amém. 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 que nos acompanha lá no Rio de Janeiro. Boa noite, missionário Laércio, a paz de Cristo e o amor de Maria Santíssima. Peço orações para meus netos Ana Clara, Ana Carolina e Arthur Gabriel. Também orações pela conversão do meu filho, orações para Elane Feijói Família e também orações para Janete Feijói Família. Muito bem, minha irmã Macarilha, seja bem-vinda, que Jesus e Nossa Senhora abençoe você e sua família. Patrícia Rogério também nos acompanha lá no Rio de Janeiro. Muito boa noite, seja bem-vinda, que Jesus abençoe você e sua família. Minha amiga Cláudia Oliveira também nos acompanha da comunidade Serrotinho, na qual quero dar-lhes boas-vindas, que Jesus e Nossa Senhora abençoe você e sua família. Também minha mãe Branca Veras nos acompanha lá na comunidade Cacimbas, na qual rezo por ela e por toda a nossa família. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, que Jesus abençoe você e todos os nossos familiares. Também nesta noite, Maria Lúcia Moen, de Bangu, Rio de Janeiro, nos acompanha nesse momento. Maria da Luz Ferreira, de Copacabana, Rio de Janeiro. Ana Carla também reza conosco nesse momento. Seja bem-vinda, que Jesus abençoe a todos vocês. Também quero dar boas-vindas, minha querida irmã Ivane Teles, lá de Prédio Santo, aqui no estado do Ceará, e também Maria Emília Gomes, daqui do estado do Ceará. Quero dar boas-vindas, sejam bem-vindas, que Jesus e Nossa Senhora os abençoa por de sempre. Maria Soares e Dona Beatriz também rezam conosco nesse momento, lá de Cacimbas, na qual dou boas-vindas, e que Jesus e Nossa Senhora abençoe todos vocês. Rezo também nesta noite por Maria dos Santos e todos os seus familiares, e dou boas-vindas também a elas. Sejam bem-vindas, que Jesus e Nossa Senhora abençoe você e toda a sua família. Rezo nesta noite também, amados irmãos e irmãs, pelos nossos colaboradores da campanha dos devotos, e também por todos os seus familiares. Cláudia Oliveira, né, nos acompanha lá na comunidade de Cacimbas. Muito bem. Rezo nesta noite também por Margarida Souza e sua família, Glória Telva e sua família, Aparecida de Paula e sua família, Janete Feijó e família, também Maria da Moça Ferreira e família, Patrícia Rogéria e família, e nosso irmão Alex de Paula e família. Dou boas-vindas nesta noite, minha querida amiga e irmã Aparecida de Paula, que nos acompanha na cidade de Tubiara, Goiás. E também dou boas-vindas a nossa irmã Helenice Menezes, que nos acompanha de Tobias Barreto Sergipe. E aos demais irmãos e irmãs, que nos acompanham neste momento, mas não se pronunciaram nos nossos comentários. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que Jesus e Nossa Senhora os abençoe. Nós estamos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face na terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem, que nos monte de Fátima, nos dignastes, a revelar os três humildes pastorinhos, os tesouros de graças, que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando sobre os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por vós. Confessemos os nossos pecados. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e todos os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Oferecimento do Terço, o nome a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar. O nome a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me sobrevierem durante este lusário, que quero recitar com modeste a pensando em devoção, como se fosse o último de minha vida, assim seja. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé. Este Pai Nosso e estas três Avemarias para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas, pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade ardente. Amém. Creio em Deus Pai, como poderoso Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgados, vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em equitação, mas livrai-nos do mal. Louvemos a Maria, filha bem amada, do Pai eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável, de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundir, Senhor, em vossos corações a vossa graça. Vô, os soplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. No primeiro mistério doloroso, nós vamos contemplar a agonia de Jesus no orto das olivinhas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quero dar boas-vindas nesta noite, nossa querida irmã Antônia Moura, que nos acompanha nesse momento. Muito boa noite, minha irmã, seja bem-vinda, que Jesus, e Nossa Senhora, abençoe você e sua família. No segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora, o Rosário de Fátima, rogai por nós. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quarto mistério, contemplamos Jesus a caminho do Calvário, levando a cruz às costas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em quitação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos de Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não esperam e não os amo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos utragens, sacrilégios e indiferenças com quem mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Orações finais, Pai Eterno, eu vos ofereço pelas mãos de Maria Santíssima, o preciosíssimo sangue de vosso Filho. Ofereço-vos também as lágrimas de Nossa Senhora pela purificação purificação da terra e conversão dos homens, pela fidelidade dos vossos escolhidos, pela vitória da Santa Igreja e triunfo do Imaculado Coração de Maria. Infinitas graças nos dão-nos ao Soberano de Maria. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a revogada nossa, estes nossos olhos misericordiosos a luz do rei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito ao fruto do vosso vento, ao clemente e ao piedosa, ao doce e sempre e virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida e secretada, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos Francisco Jacinta Mato, rogai por nós. Amados irmãos irmãs, uma pequena pausa para os nossos avisos e agradecimentos. Primeiramente, agradecer aos nossos colaboradores da Campanha dos Devotes, especialmente nossa irmã Margarida e Patrícia Rogéria, que já enviaram a sua doação hoje à tarde. Então, desde já, quero agradecer essas nossas duas irmãs pela sua colaboração. Então, faça como elas, faça parte da nossa Campanha dos Devotes e nos ajude nessa missão evangelizadora. Também, amados irmãos e irmãs, nos procurem nas redes sociais. Pelo nome Missionários de Fátima Oficial, você nos encontra no canal do YouTube, no Instagram e também no Twitter. No YouTube, você pode estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para você ser avisado todas as vezes que a gente fazer alguma publicação no canal do YouTube, deixar o seu like nos nossos vídeos, deixar seu comentário e o mais importante é assistir os nossos conteúdos, tá bom? Todas essas etapas nos ajudam no crescimento do nosso canal do YouTube. também, amados irmãos e irmãs, agradecer a companhia de todos vocês nesta noite, como sempre, para mim, é um motivo de alegria estar rezando com todos vocês o Santo Rosário. Nós voltaremos na segunda-feira, às sete horas da noite, nós estaremos novamente ao vivo com a transmissão do Santo Rosário direto aqui da nossa capela. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós, pela intercessão de nós e Senhora de Fátima. Abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, que possamos ter uma santa e abençoada noite de repouso e um abençoado final de semana e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém. E aí é »culeio mudo« Gchau. Ouvindo o luto da bênção abajai, Onde vai cantar que o Espírito vaza, Também dizemos, o cheiro de graça, O cheiro de graça é o cheiro de graça, Salva-me por todas as gerações, Também dizemos, o cheiro de graça é o cheiro de graça, Também dizemos, o cheiro de graça é o cheiro de graça, Também dizemos, o queiro de graça é o queiro de graça é o queiro de graça é o queiro de graça, Amém. 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 Amém.